Bem-vindos a mais um vídeo de Nerds ao Cubo, e eu me chamo Arthur, eu sou o Luan, e eu sou Guilherme. Bom, bem-vindos a mais um Desenhos Esquecidos, e o desenho de hoje é Trem Infinito. Desenho esse que levantou a curiosidade de muitos e da crítica, mas ele acabou não sendo tão bem recebido aqui no Brasil. Antes de começarmos o vídeo, dá uma passada lá no nosso Instagram, pra você ficar por dentro de novidades do mundo pop, da cultura geek, que lá a gente tá sempre postando mais coisas, e nós estamos também interagindo mais com vocês. Apresentação feita. Puxa a vinheta. Trem Infinito é um desenho animado que conta a história de passageiros que acabam entrando acidentalmente, ou por querer, em um trem mágico no mundo real. Então, eles acordam no então Trem Infinito. A série havia sido promovida inicialmente como uma minissérie, mas ela foi mudada para uma série de antologias ao invés disso. No caso, ela é uma antologia de temporadas. Cada temporada conta uma história diferente. Apesar de que você vai ver alguns personagens, que apareceu na primeira temporada, também na segunda, ou na terceira, e por aí vai. Mas eles não estão tão presentes como na primeira temporada. É tudo o mesmo universo, né? Só que diferentes perspectivas de personagens. Logo no último episódio da primeira temporada havia sido dito que a animação retornaria. Em outubro de 2019, foi anunciado que a série entraria para a HBO Max, serviço de streaming da Warner. Segundo Owen Dennis, ele começou a ter ideia de Trem Infinito como um filme. E também citou alguns filmes de séries que inspiraram ele. Como Matrix, Doctor Who. Doctor Who que, por incrível que pareça, a gente já fez vídeo aqui no canal sobre... Card, olha o card aqui em cima, rolando, clica lá. É isso aí. E Star Trek Voyager também foi um filme em que ele se inspirou. E por que a série não é tão conhecida e você deveria assistir? Mas antes de a gente dar a nossa opinião do por que você deveria assistir, você vai estar vendo um like aí embaixo. E esse like é como um trem. É como um trem infinito. Se você não clicar nele agora, ele vai passar. Vai passar e você não vai poder clicar nele de novo. Então aproveita e clica aí e se inscreve no canal também pra dar aquela força pra gente. A animação Trem Infinito, muito possivelmente não é tão bem conhecida no Brasil, pelo seu horário, que ela era passada no Cartoon Network. Pra vocês terem ideia, a nova temporada que vai chegar, ela vai passar às 11 horas no Cartoon. Horário esse que muitas crianças, muitos adolescentes estão dormindo. Bom, espera-se que, né? É, hoje em dia todo mundo vira jogando LOL. Eu também acredito que muito disso possa ser por conta, além do horário, né? Por conta do outro meio da série ser assistida ser no HBO Max, que é um streaming recente, um streaming novo aqui no nosso país, né? No Brasilzão de meu Deus. É um streaming que nem todo mundo tem acesso, vou parar pra pensar. E muitas coisas do HBO Max são desconhecidas. Porque você, às vezes, a maioria das pessoas que assinam é pra ver a maioria das séries que estão saindo agora, essas séries, tipo, mais grandiosas, e não param pra ficar procurando muito o Cartoon Network. Tem muita coisa boa escondida lá. Ou querem assistir alguns filmes antigos, né? Alguns filmes clássicos, como Harry Potter, Senhor dos Anéis e por aí vai. Ou até mesmo Psicose e O Iluminado, né? Sim, sim. É aí que entra o marketing, né? E que não tá sendo tão bem trabalhado. Igual foi com o irmão do Jorel. Marketing é um negócio aqui no Brasil que eu acho que o brasileiro faz muito mal em relação às séries. Pra fazer marketing de refrigerante e energético, o brasileiro é muito bom, né? E cerveja, nossa, bom demais. Futebol. Agora fazer marketing de uma série de TV, de um filme, de um serviço bacana... Não, Brasil, ó. Som de bosta caindo. Adorei os efeitos visuais. Visuais? Mas enfim, por que você deveria assistir essa série, afinal de contas? Porque nós, Nerds Alcubus, estamos indicando ela. Bom, primeiro que é uma série, né, de, vamos dizer assim, futurista. Ela tem a ver com aventura. E também é uma série que é como se fosse um psicólogo, em certos termos. Bem, basicamente, por que ela é um psicólogo? O trem, ele acaba pegando os passageiros que acabam tendo, né, ali problemas emocionais, sociais, alguma coisa nesse sentido. Problemas, às vezes, profundos, pesados. E durante essa viagem, né, dentro do trem, eles vão tentando solucionar e resolver esses problemas até que o número de problemas chegue a zero. E quando esse número chegar a zero, eles podem sair, eles podem voltar para o mundo normal, né, voltar para a casa deles e seguir a vida. Por isso que é meio que um psicólogo. Por isso que é um trem infinito. Ele vai até você conseguir resolver os seus problemas. Demora o tempo que for. Aí que tá aquele lance que eu acho que eu cheguei a comentar no vídeo do Sou, um conteúdo infantil, que normalmente é voltado para crianças, falando, tocando um assunto adulto, no caso, fazendo uma analogia com a psicologia. Olha que coisa da hora. Você não imagina, tipo, uma série infantil fazer um negócio desse. E é legal uma sacada dessa. Hoje, ainda mais hoje em dia, sabe? Acredito que por conta de que muitas das pessoas que assistem esses desenhos, por mais que ele seja voltado ali para um público mais novo, muita gente, né, adulta, gosta de desenho e assiste. Sim. Muito por conta da infância, de ter ficado muito tempo assistindo desenho, quando era criança. E isso acaba sendo uma fonte de desestressar, às vezes uma fonte de relaxar. E a pessoa assiste porque gosta. Aí que a série, ela acaba também, indiretamente, atraindo esse público, né? Bom, você talvez pode se deparar na internet que a série, ela foi cancelada. Porém, 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 advertimos a vocês que são apenas rumores. Não tem nenhuma informação oficial da Cartoon Network ou HBO ou até mesmo da Warner. Então, até o prezado momento, a série tem quatro temporadas e nenhum cancelamento. É, lembrando que isso é somente um rumor, não é nada oficial. E, para finalizar, eu agradeço vocês por terem acompanhado a gente até aqui e por terem ouvido a nossa sugestão. A gente agradece muito, né, vocês terem parado esse tempinho para poder assistir a gente. E a gente pede para vocês estarem deixando o seu like, se inscrevendo no canal, se você não é inscrito. E para estar seguindo a gente no Instagram, o link está sempre aí na descrição, beleza? É, e continue sempre acompanhando a gente, se inscreve, comente, porque isso incentiva muito a gente a continuar. Então, a gente pede que você embarque no nosso trem infinito e que juntos nós trilharemos um caminho bem legal aqui no YouTube. É isso aí. Boa viagem a todos. Tchutchu! Até amanhã, pessoal. Falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.